Mano, conta um pouco para a gente da sua querida voz para a publicidade, vários comerciais. Sim, vários comerciais. Trilhas também ou não? Trilhas também, trilhas também. Você fez uma recente do Gás, né? Sim, Vale Gás. Como do Gás? É, o Vale Gás. Do Vale Gás, eu estava lá em casa, eu falei, cara, mas é o Lino, mano. Eu achei que ia ficar só para a voz, mas estão querendo MC também, você topa fazer? Topa. Pô, vamos lá, então vamos, já era, fechou. Vale Gás. Vale Gás, mano, que louco. Além desse, vários outros. Nossa, eu tive vários. Vários. Um que se ganhasse por execução já estaria rico e aposentável, iFood. iFood. Vale fora, dispensa, caceta. Aonde, iFood? iFood, 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 iFood. É o iFood, não é dispensa, eu já olhei. Sou eu também. É, sou eu. Caramba, meu amigo. Então, pessoal, toda vez que vocês verem, iFood, você lembra do lino, Chris, tá? É, se eu ganhasse por execução já estava rico. Nossa, aí já estava aposentável, né? Já estava nível, né, mano? Você quer esse um centavo já estava lá da hora. Um centavo, mano. Toda vez no YouTube, na hora que você abre o YouTube, iFood, 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 iFood. Tem vários que eu falei, puta. É, campanha pra... É, campanha pra... É, campanha pra... Pode falar ou... Claro, pode falar. É, vocês não têm que pagar, hein? Cadê você? 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 Cadê o café você fez também, Lili? Sim, o Melita, iFood, iFood, todo mundo pergunta exatamente, fiz, fui eu também. Tem sempre um café fresquinho pra você sentir mais a vida. Rolou uns cafés na faixa lá? Nada. Aproveitar que você toma café por isso que eu te falei. Ô, meu amor, já. Ô, pra nós o café, Melita. Patrocinar, não precisa nada, né, mano? Não, também foi, também. Fui eu também, tal. Fiz Live Feel Good, né, no Melita. Tem uma campanha também do Fusca, lançamento do New Beetle, também, tal. E a cara? Aquele País Tropical lá, também, que quem estrela no filme também é o Kazé. É o ex-J da MTV, tal. Sim, sim. Campanha antiga também, tal. Estamos aqui nos anos 70 pra saber a opinião do público sobre o Fusca 2013. 2013? Então o mundo não acaba no ano 2000? Tem GPS touchscreen com Bluetooth. Tem o quê? Tem ABS, EBD, ESP. Tem rádio AM? Tem farol de LED. Quanto muito LED. Pousou aqui? Gásiuts! É o GUSTS! Fusca 2013, perfeito para o Brasil. De 2013. Mano, são vários, velho. São uns... Diria aí que nada, nada aí. Voz e vídeo. Diria que também centenas também. Umas 300 execuções aí. Umas coisas aprovadas também. E filme, assim? Filme, desenho? Ah, então, mano. Tem um que eu gosto também. Eu fiz um... Ah, sim. Fiz um... Deve ter também no YouTube também. Eu fiz um... Foi pro Netflix também. Uma dublagem pro Netflix também. Você fez? Fiz a dublagem pro Netflix. E também, velho. Pô, um que... Pô, eu achei legal pra caramba, velho. Foi um... Perguntou de trilha, né? Eu fiz também um New York, New York pra aquele embarque imediato. O filme Embarque Inediato. Tem que ir ao... Jonathan Hanks, junto com a Marília Pereira, dançam uns passinhos ali, meio de valsa. Ele também. Aí rola um New York, New York. Aí sou eu cantando também. Obrigado por tudo que você tem feito pra mim. Ah, você ainda não tem nada. O filme Embarque Inediato. 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 Obrigado.